e fala galera tudo bem com vocês tô aqui com meu parceirão aqui ó o leito a gente tá aqui no rio muriá é hoje que bater no piau aqui vamos ver que vai sair para nós aí deu uma cacetada aqui agora que achou que era peixe mas não era peixe era mandir mandir né peixe galera chegamos cedo aqui eu cheguei aqui mais ou menos as cinco e meia dei sorte de achar um ponto para pescar nem ele me azota armado ali ó o cleto de armosa dele aqui também aqui então na expectativa aí se sair alguma coisa eu mostro vocês chega de conversa meter o cacete aí ver se sai peixe para nós aí valeu até que enfim meu filho até que enfim o batom vátima não vai recolher aqui ó e aí 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 mostra aí mostra aí mostra aí mostra aí o bicho está brigando cadê? mostra aí mostra aí é isso é isso aí galera, vamos ver que o meu parceiro está arrumando aqui a churrasqueira dele aqui tem carne assada já? galera, olha aqui olha o que esse cara está arrumando aqui peixe não tem não, mas churrasco estamos comendo na beijo do rio hoje estamos preparando alguma coisa para nós comer está gravando ali ele está gravando ali para o grupo dele ali aí meu amigo seu amigo caramba seu amigo caramba se você for seu amigo você me der carne aí galera trouxe toicinho de barriga linguiça linguiça pão tudo aí churrasqueiro dizer que é churrasqueiro nem aqui trouxe meio que 100 gramas de carvão dizer que vai assar a carne é isso aí galera parece que mataram a capivara ali os urubus estão tampados comendo a tripa dela olha lá tripa da capivara não sei churrasco está cheirando é isso aí galera se tiver peixe para nós sair peixe para nós pelo menos churrasco nós vamos comer né Cleiton pelo menos churrasco nós vamos comendo essa bagaça e aí patrão cadê a carpa filma quem está chegando nossa senhora olha ali agora ninguém pega mais nada desse lugar misericórdia olha aí pessoal pescaria de pescaria de piau aqui está bem fraca fiz uma massinha branquinha aqui queijo, açúcar farinha de trigo vê se pega um curinho para nós olha lá dizer que parou de comer é isso aí Cleiton já vai comer hoje ou não vai? vai cadê o seu? vai fazer um frito dele hoje? vou fazer um frito mesmo é isso aí olha lá o Alan Zoiudo largou a sombrinha dele lá e veio bater no lugar que eu estou aqui olha ele atrás da moita ali atrás da moita aqui tem um parceiro do lado de lá pescando corimba olha olha agora sim acertou a pedra tem um outro parceiro na pedra aqui também galera olha lá ali ali batendo corimba ali eu fui ali busquei lacraia vou mostrar para vocês aqui aqui no balde aqui fui na correnteza ali busquei lacraia peraí lacraia galera e esse bichinho aqui esse bichinho aqui não é lacraia não isso aqui é o a famosa baratinha essa é a baratinha essa aqui é a lacraia para quem não conhece os piaus adoram ela vou pegar para vocês verem aqui aí pessoal essa aqui é a lacraia aí gente lacraia é um bonito vamos esperar dar atividade daqui a pouco vou mostrar para vocês beleza estamos na atividade esperando aí os peixes baterem aí pessoal o parceiro aqui já acertou um cadê Cleito cadê Cleito galera deu uma porrada que quebrou a vara em 3 o que eu pensei com essas varas de ultralight você não aguenta nada não rapaz acertou o bichão quebrou a vara a ponta da vara deita lá dentro da água vermelhinho 3 olha aí quebrei 3 não a de lá soltou da frente soltou o varo quebrado o homem tira peixe quebrou naquele lugar quebrou naquele mesmo lugar o varo quebrado o homem tira peixe gente quebrou naquele lugar mas chega a piau branca vir vim essa bosta quebra mais se puder vir quebrou naquele lugar dá um reforço na vara e lasqueira e lasqueira mostra pra galera Cleito matador a vara toda quebrada e aí você quer matadeira ou não é? você acha que eu não sei qual que é? é lá que você é malandro rapaz não sei não deixa ver não é isso aí galera Cleito matador e eu até agora não peguei nada nem só resfriado aquele lá que é o safado só eu que sei a isca só eu olha lá dizer que só ele que sabe a isca é isso aí e a vara Cleito comprou pela Shopee? levou oito é isso aí já saiu o primeiro do parceiro aqui que filmado do parceiro que eu filmo pra vocês aí que filmo pra vocês